Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e estamos aqui de volta no Geração Smart. E hoje a gente vai falar de webcam. Tem várias webcams no mercado aí, já não é mais novidade e ninguém se surpreende com nada. Mas hoje eu te garanto que você vai se surpreender. É a AI StreamCam AC400 da iCoco. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 da iCoco. Eu já estava ansioso para testar essa câmera aqui. É uma câmera que eu já tinha ouvido falar bastante e que finalmente tenho ela aqui em mãos. Quem sabe eu faça umas lives aqui, né? Ou na Twitch. Não sei, não sei. O que vocês acham? Pois bem, olha aí a caixa dela. A caixa bacana. Vocês já viram aí o unboxing. Agora o meu negócio é fazer unboxing ASMR rapidinho, que é só para vocês verem o que é que tem na caixa rápido para a gente não ficar enrolando aqui, né? Mas bem, vocês já sabem o que tem na caixa. Vou deixar a caixa aqui e vou pegar a câmera. Olha ela aqui. Primeiramente, eu vou falar algumas coisas aqui importantes para vocês que são detalhes sobre a câmera. Essa daqui é a AI StreamCam AC400 da iCoco, tá? Ela filma em Full HD 1080p a 30 frames por segundo, que é mais do que o suficiente para você fazer aí suas lives e fazer também sua videoconferência tranquilamente, tá bom? Ela tem a tecnologia de rastreamento de AI. Então a inteligência artificial vai captar os seus movimentos aí e vai te seguir se assim você quiser. Eu vou te ensinar como você vai fazer tudo aqui daqui a pouco. Eu me surpreendi muito porque essa câmera é bastante silenciosa, tá? Ela vem com essa tampinha, como vocês viram, é magnética, ó, para tampar e não ficar te filmando aí quando não é para filmar, certo? Ela tem tipo um tecido aqui e aqui parece que são alto-falantes ou microfones, não sei. E ela tem um motor aqui de 180 graus que vai fazer com que ela gire, tá? Ela gira automaticamente, claro que ela está desligada aqui. Ela vem com o cabo USB tipo C para USB 3.0, já vem nela. Isso aqui também é uma coisa bacana, ó. Você pode simplesmente colocar ela na sua mesa aí, claro que não assim, né? Mas assim e ela vai te filmar. Se você tiver um tripézinho, ó, ela vem aqui com encaixe já de 1 quarto, se eu não me engano, que é para o seu tripé e aí você pode prender ela no seu monitor também, já vem presa aqui. Eu uso presa no monitor, vocês vão ver a forma que eu uso aí e é muito bacana. O design dela realmente é diferente das outras webcams que eu já vi e essa tecnologia de rastreamento por gesto realmente funciona muito bem. Eu testei por aqui e posso falar para vocês que é muito doido isso, né? Ela ser motorizada e ficar, sei lá, te procurando. Mas enfim, ela também tem microfones com cancelamento de ruído, tá? É, hominidirecionais, duplos, integrados aqui dentro e com cancelamento de ruído. Então você pode não ter o microfone e usar ela como microfone que ela vai também te gravar tranquilamente. Agora eu estou gravando com o microfone da câmera. E aí quero saber o que vocês acham. Estou direto do ABS aqui e quis fazer esse teste aqui para vocês. E aí, curtiu ou não curtiu? Ela também tem o modo paisagem. Se você pode girar a lente aqui, quando você estiver filmando lá, você gira aqui e ela vai filmar você na vertical. Se você for fazer um conteúdo aí para smartphone, para rede social, ela vai poder fazer isso tranquilamente. E esse é um diferencial muito bom que eu também não tinha visto em nenhuma webcam que eu já testei. E essa tampa, né galera? Essa tampa aqui é muito importante porque você não vai deixar lá, sei lá, se alguém invade seu computador, ficar vendo você jogando seu joguinho e tomando seu monster. Não pode. Outra coisa muito bacana dela é que ela é plug and play. Você plugou, ela já está funcionando, não precisa instalar driver, não precisa agonia. Hoje em dia as coisas, né, são muito mais fáceis. Mas antigamente você ia ter que baixar 350 drivers e adivinhar onde tinha esse driver, que é mais difícil. Eu fiz alguns testes dessa câmera e eu vou mostrar para vocês nos takes ao longo do vídeo para vocês verem como é que funciona. Mas os gestos eu vou mostrar aqui mesmo. É até bacana para você que cria conteúdo, se você quiser fazer sua dancinha e tal, ela vai te seguindo, não vai perder absolutamente nada, tá? Então, quando você liga a câmera, vou mostrar aqui, ela fica com o botão branco, tá? E aí, se você fizer esse gesto assim, ó, de tá ok, ela fica verde. Quando tá verde, ela já começa a te seguir. Então, você pode se movimentar que você vai ver que ela vai sempre buscar te centralizar, tá? Se você quiser que ela pare de te seguir, só é você fazer, ó, pare. Segure aí que ela vai e para. E se você quiser dar um zoom, é só você fazer o lá ele, entendeu? Você faz o gesto de L que ela vai dar um zoom, seja um zoom para mais ou um zoom para menos, tá bom? E é isso, galera. Essas são as coisas principais aí dessa câmera. Ela é Full HD, mas essa marca, a iCoco, tem também 4K e 2K. E eu vou tentar até trazer para vocês uma câmera 2K deles, para a gente ver esse teste aqui, porque a 4K está fora de estoque no momento, vendeu tudo rapidamente, tá bom? E aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também cupom de desconto. Se eu tiver um cupom de desconto, eu já dar mais um descontinho aí. Ela está custando hoje R$266,34. Então, se a gente conseguir uns 10% aí, já é uma coisa boa, né? Eu vou tentar um cupom e aí eu coloco aí para vocês na descrição do vídeo. É isso aí, galera. É uma webcam sensacional. Ao longo do vídeo, vocês viram aí alguns testes e ela funcionou muito bem. Inclusive, quem sabe eu faço umas lives aí. Sei lá. Mas é uma webcam muito boa. Ela promete também captar o áudio até 2,4 metros de distância. Ela tem os microfones aqui no corpo dela, omnidirecionais, de excelente qualidade. Eu uso esse microfone aqui, da Fifine. Mas, se você não tiver microfone com ela, está resolvido o problema. Então, você pode fazer aí sua videoconferência, suas reuniões tranquilamente, porque é uma webcam que promete e cumpre bastante. Confesso para vocês que foi uma surpresa muito grande e eu estou muito entusiasmado com ela. Estou até afim de realmente fazer umas lives. Quem sabe, né? Quem sabe. Além de fazer conteúdo aqui para o canal, é claro. O fato de você poder fazer gestos e ela te acompanhar é muito bom, porque você nunca vai sair de quadro com essa webcam aí. E também o fato dela ser plug and play facilita muito a vida, porque você plugou ali em qualquer porta USB e está resolvida. Ela está funcionando e funciona muito bem até. Uma coisa que também deve ser curiosa é o cabo. O cabo deve ser uns 2 metros. É um cabo grande. Você vê que ela está aqui, mas ela está plugada tipo aqui atrás. E não dá para ver o fio. Apesar de que eu ainda não arrumei o fio ali, mas tudo bem. Então, é isso aí. O link está na descrição do vídeo. O cupom de desconto também. O preço dela hoje estava R$260,00 e alguma coisa. Eu vou ver se eu consigo um cupom de desconto pelo menos de 10% aí, que já ajuda. Certo? O link, vocês já sabem que vai estar na descrição do vídeo. E vai ser um prazer poder proporcionar. E quem comprar, volta aqui para falar comigo, que eu quero saber nos comentários se você gostou ou não gostou. Eu gostei muito e indico demais. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a sua galera, que a gente se vê logo mais no próximo vídeo.